Música Pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal São Vicente 40 Graus E hoje eu trouxe uma receita pra vocês muito especial Que é esse nhoque de abóbora cabochã Gente, ele é muito gostoso E eu passei assim a receita nesse vídeo, ó Passo a passo pra vocês aprenderem É uma receita fácil de fazer, tá? E eu já vou começar experimentando aqui, ó Tá quente que saiu agora do forno Olha isso, gente Gente, vocês precisam fazer essa receita e experimentar Um beijo pra vocês Fique com a receita e até o próximo vídeo Tchau, tchau Peraí, peraí Ó, antes de começar a passar os ingredientes pra esse preparo Eu preciso muito mandar um beijão enorme Pro meu tio Edson Pra minha tia Odete Pra minha prima Leila, o marido dela e Dinei Pra minha prima Lilia e o marido dela André E o Caio e o Kaique Eu amo vocês Um beijo também muito especial pra Maura Lá de Nova York Uma culinarista assim, ó De primeira que acompanha aqui o nosso canal Beijo pra todos vocês Pronto Pessoal, vamos começar com os ingredientes do preparo do molho, tá? Eu tenho aqui um sachê de 300 ml de molho Eu tenho duas colheres de sopa de requeijão Eu tenho quatro dentes de alho picado Uma cebola média picada Eu tenho folhas de louro E eu tenho 100 gramas de bacon picado Esses são os ingredientes que a gente vai preparar o nosso molho rosê, tá? Numa panela eu vou colocar azeite Pra eu poder fritar o nosso bacon Ele tem que ficar bem fritinho, tá, pessoal? É um molho super simples, mas muito saboroso Que eu tô colocando aqui como sugestão Pra acompanhar o nhoque de vocês Mas vocês podem usar o molho que vocês gostarem mais, tá? Eu vou deixar esse bacon fritando Ah, pessoal, não deixa de comentar aqui no vídeo O que vocês estão achando dessa receita Me fala da onde vocês estão vendo esse vídeo Pra eu poder mandar um abraço Eu adoro receber esse carinho de vocês Eu tô sempre respondendo todo mundo Olha só, o bacon já fritou bastante Agora eu vou colocar o nosso alho A nossa cebola E eu vou fritar todos esses ingredientes O nosso louro também coloquei aqui junto, ó Ai, gente, não sei se vocês já perceberam Mas eu uso louro em quase tudo, né? Eu adoro louro Mas vocês podem usar outro Desculpa, outro tempero que vocês quiserem, tá? E aí o molho é só uma sugestão mesmo Mas o principal aqui é o nhoque Que vocês vão adorar Esse nhoque de abóbora Agora, gente Eu vou colocar aqui um tempero pronto Que eu gosto de usar Mas eu coloco porque eu gosto, tá? Aí as pessoas vão falar Nossa, Emerson Mas você está usando esse tempero pronto Faz mal Tem muita química É, gente, eu sei Mas eu gosto A culinária aqui é do dia a dia Então eu uso alguns temperos, sim Pra poder realçar o sabor Mas se vocês não quiserem Por favor, não use, tá? Não vai fazer tanta diferença assim É que eu gosto de sabor Eu gosto de carregar no sabor, tá? Então eu uso, sim, um temperinho Desse que eu coloquei Pra poder dar uma realçada E olha que até a cor já mudou, né? Com o tempero que eu joguei, gente Ah, eu gosto Não tem jeito Eu estou colocando aqui o molho, tá? A mesma quantidade de água Que eu vou utilizar Pra esse molho É a mesma quantidade do sachê, tá? 300 ml Eu vou colocar aqui Pra poder apurar um pouquinho E refogar tudo isso junto Gente, não deixa de se inscrever aqui no canal Por favor É muito importante pra gente Se você está assistindo esse vídeo aqui Pela primeira vez E não conhece nosso canal Por favor, faça uma maratona Veja os vídeos que a gente tem aqui Eu tenho certeza que você vai gostar E vai ficar Olha, eu já coloquei a água A água aos 300 ml Que é a mesma quantidade do sachê Do molho de tomate Eu não estou colocando extrato de tomate, tá? Pessoal O molho já basta Porque eu vou colocar o requeijão Ele é um molho rosê Eu faço dessa forma Eu gosto de usar o requeijão Porque ele é mais saboroso Mais salgadinho Eu coloquei aqui Meia colher de chá de açúcar E agora eu vou colocar Uma colher de chá de sal Bom, voltando ao assunto do molho rosê Eu gosto de usar o requeijão Porque ele é mais salgadinho Ele tem mais sabor Mas tem pessoas que usam creme de leite Tem pessoas que usam leite Tem pessoas que colocam farinha Faz tipo um molho bechamel Mas eu gosto desse molho Desse jeitinho aqui, tá? Olha só Está fervendo bem esse molho Agora eu vou jogar o requeijão Eu deixei aproximadamente Uns 10 minutos apurando, tá? Antes de jogar o requeijão Agora eu vou colocar As duas colheres de sopa de requeijão E vou mexer Esse requeijão Ele vai diluindo aos poucos, tá, pessoal? Conforme ele for apurando Quando ele for fervendo esse molho Esse requeijão Ele vai se diluindo por completo Ah, e o sabor Ele fica muito gostoso, gente Depois vocês me contem aqui Se vocês fizeram esse molho Não precisa ser para a massa do nhoque Para qualquer outra massa Me conta se vocês gostaram, tá? Eu acelerei um pouquinho o vídeo Para não ficar demorado Mas só para vocês verem Que aos pouquinhos Ele vai se desmanchando Todo o requeijão A cor do molho Ele vai mudando Ele vai clareando um pouquinho Ele vai dando Mais uma coloração Rosé mesmo, né? Olha, aqui já se passaram Acho que uns 20 minutos Desse molho no fogo E olha só Como já diluiu bastante O requeijão E ele ficou uma cor muito bonita E essa cor combina bastante Com o nhoque de abóbora Porque o nhoque de abóbora Ele também fica numa cor rosé Ele fica um Uma abóbora meio rosa Com o molho branco também Dá um destaque bem bacana Bem legal Gente, eu vou ser sincero Eu não gosto de molho branco Agora vamos para os ingredientes Do nhoque Eu tenho aqui, ó 400 gramas de abóbora Cozida, tá? E eu vou usar 250 gramas de farinha Para esse preparo Eu vou amassar bem Essa abóbora Gente, mesmo processo Do nhoque de batata Cozinhei Deixei esfriar Foi para a geladeira Depois de frio Eu tirei E agora eu estou amassando A fibra da abóbora É bem diferente Da batata A abóbora Ela não tem a quantidade De amido Que a batata tem Então vai um pouquinho Mais de farinha Ele fica Um pouquinho Diferente A textura Do nhoque de batata Para o nhoque de abóbora O sabor É uma delícia Mas a textura É um pouquinho diferente O nhoque de batata Ele fica mais leve Ele fica mais macio O nhoque de abóbora Ele fica um pouquinho Mais duro Tá? Mas fica gostoso Eu estou colocando sal aqui Porque vocês sabem A abóbora Cabochão Ela é um pouquinho adocicada Desculpa Gente, eu peguei gripe Esses dias Eu estou com a garganta Assim um pouquinho ruim Mas vamos lá E aí eu estou mexendo Tá? Bem com esse sal Gente, aquele pacote De farinha Que vocês viram Eu pesei ele Ele tinha exatamente 400 gramas De farinha Eu usei 250 gramas Colocando farinha Aqui Para mexer E depois eu usei Mais farinha Vocês vão perceber Para eu poder Solvar essa massa Sobrou 100 gramas Gente Não Sobrou 90 gramas No pacote Tá? Acontece que Eu polvilho muito Na bancada A farinha Para eu poder Enrolar os nhoques Para poder cortar Para não poder grudar Tá? Então Acredito que eu tenha Usado aí Mesmo Na receita Uns 250 gramas Dessa farinha De trigo E o restante Eu usei mesmo Para poder Enfarinhando a massa Para ela poder Para eu sentir O ponto dela Diferente do nhoque De batata O nhoque De abóbora Ele fica mole A massa fica mole Vocês vão perceber A textura É meio molenga Por conta das fibras Da abóbora É diferente A abóbora também Ela é mais aguada Tá? Mas Vai dar certo Não se assustem Vocês não precisam Ficar espremendo Essa massa Com os dedos Não, não, não Tá? É só você Devagar Aos poucos E Fechando ela Dobrando ela Mexendo Conforme eu estou Mexendo aqui Eu vou polvilhando Farinha Tá vendo? E eu vou Amassando ela Ela não precisa Ficar muito dura Para poder enrolar Tá? Quando vocês Perceberem Que ela deixou De grudar da mão O ponto já está Exato Para vocês Poderem fazer o nhoque Se vocês tiverem Uma nhoqueira É mais fácil E prático ainda Tá? Eu não tenho nhoqueira Eu faço conforme Minha avó fazia Eu enrolo Na bancada E corto Os nhoques Só avisando Que a minha bancada Já estava Bem higienizada Tá pessoal? Então aqui Olha só Eu vou Mexendo Essa massa É... Conforme vocês Estão vendo Aí Não bruscamente Mas só Enfarinhando Ela Até ela Dar o ponto Que eu preciso O ponto Que eu quero Para poder Enrolar Tem um vídeo Aqui Que eu explico Essa questão Da farinha É... Dos tipos De leguminosa Que a gente Vai usar Para poder Fazer O nhoque Seja ele De batata Seja batata Inglesa Batata Asterix Seja De abóbora Ou de batata Doce Ou de mandioca Porque eles Têm fibras Diferente E dependendo Vai mais Ou menos Farinha Tá? Eu recebo Muitas perguntas Quando eu faço Nhoque Aqui no canal Emerson Posso congelar? Pode Pode congelar Sim Congelamento Ele se dá Depois de cozido Tá bom Pessoal Sempre Eu vou cozinhar O nhoque Depois eu congelo Ele Dá super certo Posso usar Farinha de arroz? Pode Pode usar Farinha de arroz Sim Eu recebi Uma mensagem Esses dias Dizendo Que uma pessoa Era vegana E eu coloquei Ovo Porque sempre Nas minhas receitas De nhoque Eu coloco Uma gema Para dar cor Na verdade Esse nhoque Não precisa Dessa gema Do ovo Porque ele já É muito amarelinho Ele já tem Uma cor bonita Então eu não Estou usando A gema Do ovo Né? Vocês vão perceber Isso Que nas demais Receitas de nhoque Aqui do canal Eu coloco Uma gema De ovo Aqui eu não Estou colocando Tá? Então é uma receita Assim bem Vegana E aí vai depender O molho Que vocês forem utilizar Para poder servir Esse nhoque Olha só Já está ficando No ponto que eu quero E eu sempre Vou enfarinhando A bancada E vou amassando Essa massa Até ficar no ponto Que eu preciso Para poder enrolar E cortar os nhoques Ah pessoal Não deixa de me seguir Lá na rede Vizinha No Instagram Que eu estou Sempre Postando Conteúdo Em tempo real Do que eu estou Fazendo Por exemplo Esse preparo Aqui Ele está acontecendo No sábado Mas eu só estou Postando na segunda Feira Mas eu sempre Posto lá no Instagram É o que eu estou Fazendo O que eu estou Preparando Eu gostaria Muito que vocês Me acompanhassem Lá também Eu vou deixar aqui O endereço Do meu Instagram Para vocês irem lá Compartilhem Essa receita Com o máximo De pessoas Que vocês Conhecerem No grupo De WhatsApp Da família Dos amigos Das amigas Por favor Isso ajuda Muito Quanto Mais pessoas Verem Esse vídeo Conhecerem Esse preparo Conhecerem Aqui O nosso Canal É Mais Eu consigo Estar postando Vídeo Eu consigo Estar sempre Gerando Conteúdo Aqui Para vocês Isso me ajuda Muito 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 Vocês Podem achar Que é Muita farinha Gente Mas Não é Muita farinha Tá Como Como eu falei Do pacote Ainda Ficou 90 Gramas De farinha Eu sempre Estou Pesando Lembrando Que os Ingredientes Desse Preparo Aqui Eu vou Deixar Aqui na Descrição Do vídeo Tá Olha só Agora eu vou Enrolar Ele Ele é Um pouquinho Mais difícil Pela textura Da massa De enrolar Vocês vão Perceber Vocês Que já Fizeram De batata Que ele É mais Complicadinho Para enrolar Do que O Inhoque De batata Por conta Da textura Da abóbora E aí Eu vou Cortar Sempre Farinhando Tá Para eles Não Grudarem E aí Eu coloco Nesse 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 Prato Aqui Eu chamo De prato É um prato De petisco Mas eu tenho Bastante Deles Que eu Era do Restaurante E aí Eu uso Eles Para poder Deixar O Inhoque Para depois Coloco As porções Certinha Na água Para poder Cozinhar Eu vou Fazer Isso Com a Massa Inteira Mas eu Não vou Fazer Isso Com vocês Não vou Deixar Vocês Vendam Enrolar E cortar Enrolar E cortar Eu vou Fazer Só Três Aqui Para vocês Verem Fixarem Bastante Como Que Funciona E aí Depois Eu avanço O vídeo E a gente Já vai Para o Cozimento Desse Inhoque Gente Eu queria Agradecer O carinho Que eu tenho Recebido De cada Pessoa Que assiste Os vídeos Que se inscreve No canal Que tem Mandado Mensagem Olha Eu não tenho Palavras Para poder Agradecer O tanto De carinho Que eu tenho Recebido Muito Muito Obrigado De pessoas De diversos Lugares Do Brasil E do Mundo Gente É fora De série Eu fico Muito Feliz Mesmo Obrigado Obrigado Gratidão Deus abençoe A cada um De vocês A família De vocês E que na mesa De vocês Não faltem Não falte Nunca Um prato De comida Que vocês Tenham Muita Muita Fartura Na mesa De vocês Que vocês Possam Fazer As receitas Que a gente Tem postado Sempre 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 E que vocês Possam Usufruir Aqui do canal Com muita Muita Saúde Desejo De coração Tudo isso Para vocês Tá Agora olha só Eu estou com a minha água Aqui Já Fervendo Ela está com sal E com óleo E aí eu vou colocar Os inhoques Eu estava colocando Com a mão Mas estava espirrando E estava me queimando Aí eu peguei Uma concha Uma espumadeira E eu fui colocar Com ela Que eu achei melhor Que eu estava me queimando Olha Reparem que ali na frente Eu tenho O meu escorredor Já preparado O meu molho Ele está ali Na outra boca Do fogão Ali à direita Na última E aqui do lado Da panela Que está cozinhando O meu inhoque Eu tenho a minha travessa Que eu já vou colocando Os inhoques E o molho Que eu vou levar Esse inhoque Para o forno Tá pessoal Olha só O mesmo procedimento Do inhoque Tá De batata Começou a subir Já está pronto E aí vocês tirem E coloquem No escorredor Percebam que ele sai Com um pouquinho De farinha Está vendo Para quem faz Na inhoqueira Ele não fica Tão enfarinhado Assim Porque a inhoqueira Você corta na hora Não corre o risco De grudar na bancada Igual eu faço A moda antiga Então Eu lavo O inhoque Depois que eu coloco No escorredor Ali Eu levo ele Para a torneira E lavo bem Para sair Esse excesso De farinha Quem faz Com a inhoqueira Não tem necessidade De lavar ele É só colocar Depois No escorredor E pronto Olha a cor Desse inhoque Gente Não é maravilhoso Bem amarelinho Muito bonito Ele fica Eu estou fazendo Com molho rosê Que é quase Praticamente A mesma cor Mas com molho Branco Fica muito bonito É que eu não gosto De molho branco Gente Eu acho muito enjoativo Agora eu vou colocar Mais uma remessa Aqui Do nosso inhoque Para cozinhar Lembrando Que se for congelar Ele Cozinhar Depois de cozido Tá pessoal E aí vocês Podem Cozinhar Vocês Podem Colocar As porções Já cozidas Em saquinhos Plásticos Porções Que vocês Aí vai De cada um Da necessidade De cada um Da família De cada um A quantidade Que vocês Vão Congelar Ou até mesmo Se for fazer Para vender Olha só Eu vou forrar Vou fazer uma caminha De molho Aqui na minha Travessa Para eu começar A colocar Os inhoques Que já Estão sendo Estão ficando Prontos Esse aqui já Está lavado Eu vou colocar Aqui Assim eles não Ficam ali No escorredor Grudando Tá pessoal Então eu vou Colocando aqui Na minha Travessa Já com molho Quando eu faço Com a minha Irmã Para a família Inteira Bastante nhoque Um ajuda o outro Então a gente Vai rapidinho Mas eu estou Sozinho aqui Então Mas também Não é difícil Vocês sabem Que minha cozinha É pequena Ela não é grande Mas não me impede De eu fazer Um prato desse Que exige espaço Faz muita sujeira Por conta da farinha Mas eu Não me importo não Eu gosto muito De cozinhar Faço com paixão E conforme Eu vou fazendo Eu vou limpando Eu vou lavando Vou organizando E no fim Dá tudo certo Pronto Eu já cozinhei Todos os nhoques Agora eu vou colocar Essa travessa Aqui mais perto Para vocês Poderem acompanhar Vou lavar Essa última Remessa Aqui de nhoque Vou colocar Essa última Remessa Na nossa Travessa Aqui Com esses Demais nhoque Aqui Vou colocar Todo o molho Restante Gente Esse preparo Ele serve Muito bem Quatro pessoas Viu E assim Serve É bem Quem Come bem Quem é bom De garfo Mesmo Se comer Pouquinho Serve Umas Cinco Ou seis Pessoas Aqui tem Aproximadamente Um quilo De De alimento Com queijo Com molho Com tudo Dá mais ou menos Um quilo Olha gente Que delícia Olha isso Meu Deus Isso ficou muito gostoso Muito bom Ai ai Agora Para deixar Pior Para deixar Mais ruim Vamos colocar A mussarela Em cima Porque a gente Vai levar Para o forno Tá pessoal Então eu tinha A mussarela Aqui picadinha E aí Eu resolvi Colocar ela Para poder Gratinar No forno Então eu vou colocar Toda ela Aqui Gente Esse preparo Ele é gostoso Servir na hora Assim que sai Do forno Você coloca Na mesa Para o almoço E servir na hora É uma delícia Depois Tem que esquentar Novamente Para o queijo Derreter Por isso Que é bom Sempre servir Na hora Quentinho Assim que sai Do forno Bom Eu levei Para o forno Eu deixei Ele aproximadamente Uns 20 25 minutos Em temperatura Alta 280 graus Olha só Saiu borbulhando Acabei de tirar O queijo Derreteu E agora Eu vou pegar Um prato Para poder Colocar Para vocês Verem Essa gostosura Saindo Na hora Da travessa Olha Gente Muito Fica muito Bonito Fica um prato Assim Que a gente Come com os olhos Antes de Saborear Gente A gente está chegando No final do vídeo E eu quero agradecer Muito Muito A você que ficou Aqui até o final Um beijo Enorme Até o próximo Vídeo Uma nova Receita Fiquem com Deus Muito obrigado Mesmo Gratidão Até o próximo Vídeo Gente Tchau Tchau Fiquem com Essa delícia Tchau